Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismáticas, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 5 centavos do ano de 2000 do Equador. Breve histórico da moeda e valor de catálogo numismático de compra e venda a seguir. Agradeço a todos vocês por interagir conosco no canal. Um grande abraço. Deus abençoe. Breve histórico da moeda do Equador. História do Banco Central do Equador. O Banco Central do Equador é uma entidade jurídica de direito público, parte da função executiva, de duração indefinida, com autonomia institucional, administrativa, orçamentária e técnica. O Banco Central do Equador nasceu como resultado das reformas e dos valores fundadores da Revolução Juliana de 9 de julho de 1925, com o mérito de ser o primeiro e único banco emissão nacional, que propôs a saída para a crise aguda que existia no país. A fundação do Banco Central do Equador foi em 26 de junho de 1926. Informação de circulação da moeda do Equador. Atenção! O executivo anunciou a dolarização da economia equatoriana em 9 de janeiro de 2000. O dólar dos Estados Unidos substituiu o sucre equatoriano. O Banco Central do Equador estava impossibilitado de emitir moedas, exceto moeda fracionária, e tendo a obrigação de trocar os sucres existentes pelos dólares dos Estados Unidos, que o detinha em sua reserva monetária internacional. As moedas sucres não têm mais custo legal no país. Informação da moeda do reverso. Retrato de Juan Montarvo, ao centro, a inscrição República do Equador, na parte superior e na parte inferior, entre quatro estrelas, sendo duas do lado esquerdo da inscrição Juan Montarvo, e duas do lado direito da inscrição, do lado direito do retrato Brasão da República. Informação da moeda do reverso. Ao centro, o valor facial 5, na parte superior, a inscrição Banco Central do Equador, na parte inferior, a inscrição 5 centavos, do lado esquerdo da inscrição do ano de Conhagem Anho, sobre 2000, abaixo quatro linhas diagonais em forma de L, das quais três delas passam por trás do valor facial. Informação técnica da moeda de 5 centavos do ano de 2000. País, Equador, valor facial 5 centavos, ano 2000, período 2000 a 2003, tipo de moeda, circulação normal, composição aço inoxidável, tipo de bordo liso, formato redondo, alinhamento moeda 180 graus, peso 5 gramas, diâmetro 21,21 milímetros, espessura 1,95 milímetros, limite de circulação nacional, emitida pelo Banco Central do Equador. Origem, Casa da Moeda, Canadá. Observação, alinhamento moeda 180 graus, gira na horizontal em torno do eixo central da moeda, conforme ilustração acima. Informação de conhagem da moeda de 5 centavos, ano 2000, não foi informada a quantidade de conhagem, valores em reais, MPC 3, soberba 4, flor de cunho 6 reais. Observação, catálogo padrão de moedas mundiais de 2019, de 1901 a 2000, quadragésima sexta edição. Alinhamento moeda 180 graus, moedas que, quando girada no seu eixo horizontal, tenham seu reverso na mesma posição do anverso. Se não estiver na mesma posição, reverso invertido ou reverso horizontal, conforme ilustração abaixo. Nota, os valores de catargo não representam valores de compra e venda, apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Nada esquecendo o vídeo aos links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal de 12 Nunes Mágica. Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri